De Bate Bola Quatro Linhas traz o segundo bloco sobre o clássico da rodada da Taça Rio. Flamengo e Botafogo atuaram no Engenhão com vitória rubro-negra pelo placar de 2x0. De bate pronto, Pedro Marques, quem foi o melhor do Flamengo em campo? O melhor do Flamengo, sem dúvida, pelos dois gols foi o Thiago Neves. Teve uma participação, achei que no tocante do jogo, discreto, mas decisivo pelos dois gols. E o pior, o pior para mim foi o Ronaldo Gaúcho. Acho muita gracinha, muito passinho de lado. Ele faz aqueles lançamentos dele, mas sem muita produtividade. E até o André Rizé, que ontem comentou e eu concordei com ele, que o Ronaldo Gaúcho jogou, que ele joga nos últimos três anos. Nada. Acho que a contratação do Ronaldinho é decepcionante para mim até agora. Achei que ele fez mais uma vez uma partida feia. Extremamente abaixo do que a gente pode esperar dele. Mas antes de mandar a pergunta para o Bruno, vocês não acham que o Ronaldinho Gaúcho não vai mais conseguir o futebol do Barcelona? O pessoal está cobrando demais dele? Eu acho que o do Barcelona vai ser muito difícil de conseguir. Mas de repente jogar o futebol, o bom futebol que ele jogou no Milan, e de repente aquele futebol do Paris Saint-Germain, do início dele do Paris Saint-Germain, talvez sim. Agora Barcelona e o bom futebol do Paris Saint-Germain não. Aquele Ronaldinho Gaúcho do Barcelona não existe mais, gente. Esse já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, só lamento. E o Ronaldinho, falando sério. O Ronaldinho, para mim, até agora do Flamengo, foi o jogador de um gol, da falta da final contra o Boa Vista. Mais nada. Acho que o Ronaldinho Gaúcho seria aquele triatleta, corre, pedala e nada. Acho que a produtividade dele em campo, assim, muito baixa. Muito baixa mesmo. Como eu te falo, o Thiago Neves, eu acho que o Thiago Neves tem sido muito mais decisivo participativo para o time do Flamengo que o Ronaldinho Gaúcho. Mas acho que isso é um pouco natural por causa da idade também. O Thiago Neves é mais jovem, se eu não me engano. Ah, o Pet com 37 anos jogou nada, né, em 2009, né. Isso aí independe muito. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho nem é nem o problema da idade. É o que eu te falei, como o lance do Deco, de ter voltado, de ter jogando um bom tempo lá na Europa, ele vai demorar um pouco a se adaptar. Eu ainda acredito que o Ronaldinho Gaúcho, ele ainda venha jogar um futebol ainda melhor. Ele está bem burocrático, mas com o passar do tempo, a readaptação, ele melhore. É, e também porque essa altura, mais ou menos, já está quase no fim da temporada europeia. Acho que ele talvez seja adaptado ao calendário europeu ainda, infelizmente, o Ronaldinho Gaúcho. Pode ser. Eu vou fazer mais uma crítica ao Ronaldinho, já que o torcedor do Flamengo não deve estar gostando, né. Mas, assim, eu acho que a gente está esperando que o Ronaldinho Gaúcho volte a jogar bem desde aquela final do Mundial contra o Internacional. Já se passaram o quê? Quatro, cinco anos, né. Então, a gente está esperando, então, desde o final de 2006, que o Ronaldinho volte a jogar bem. Vamos esperar mais quanto tempo? Mais cinco anos? É, ele tem três anos de contrato, vai até 2014 com o Flamengo. Mas, para você, Bruno Ávila, o melhor e o pior do Flamengo na partida diante do Botafogo? O melhor, sem dúvida, foi o Thiago Neves. Como o Pedro falou, foi um jogador que se movimentou, não acrescentou muita coisa para o jogo. No entanto, foi decisivo. Foi um jogador que fez dois gols na partida e, para mim, foi o melhor do Flamengo. E o pior, novamente, o David. O David realmente está com cadeira cativa aqui com o Bruno Ávila. É, eu não queria, eu gosto do futebol dele, mas ele no Flamengo não está jogando o que ele sabe. É, ele está muito pressionado pela torcida. Durante a semana, ele até falou que está se sentindo cobrado demais, está se sentindo muito forte a cobrança. É, ele está aquém, ele está se sentindo pressionado. E aí, ele fala, ah, eu estou com dor, lombar, ah, eu estou com isso. Pelo amor de Deus, né? Se está doendo, é o que eu falo. Está se sentindo dor, não joga, cara, porque tu não vai jogar bem. Tá certo. E para você, Bruno Ávila, o melhor e o pior do Botafogo na partida? O melhor, assim, é meio polêmico até. Eu achei o Antônio Carlos jogou bem. Eu não achei que ele jogou mal. Alguns jornais deram nota baixa para ele, alguns torcedores do Botafogo não gostaram muito da partida que ele fez ontem, mas achei que ele jogou bem. E o pior, novamente, o Herrera. Ele vai para frente, ele briga com a bola, pensa para reclamar, mas não pensa para jogar. Tá certo. E para você, Pedro Marques, o melhor e o pior do Botafogo? O melhor do Botafogo, eu achei o companheiro do Antônio Carlos, o João Felipe. Achei que ele foi o melhor do Botafogo. Fez muito bem a cobertura dos dois laterais. Um zagueiro veloz. Até ele deu alguns sujos na torcida do Botafogo, algumas saídas de bola que ele fez, driblando o Ronaldinho Gaúcho, o David, né? Achei ele muito seguro. Até na única participação boa do Ronaldinho Gaúcho no jogo, que foi uma jogada que ele vinha diagonal para a esquerda, que ele driblou, não lembro quem, que ele veio e bateu o João Felipe. Entrou muito bem, travou certinho. Achei que ele foi o melhor do Botafogo disparado na partida. Excelente participação dele. E o pior em campo do Botafogo para mim foi o Alessandro. Mais uma vez, o Alessandro consegue fazer uma coisa incrível. Ele é o único lateral do mundo que não apoia e toma bola nas costas o jogo inteiro. É inacreditável o que o Alessandro faz no time do Botafogo. E entra técnico, sai técnico e o cara continua no time. É algo inacreditável como é que o Alessandro se mantém no Botafogo há mais de três anos. É algo inacreditável e inadmissível dentro do Botafogo isso. Acho engraçado é que ele não jogou bem, mesmo com o lateral sem ritmo, como o Alvim, né? Exatamente. Se ele tivesse tomado bola nas costas, tomado o alé de um jogador na lateral esquerda do Flamengo, que subiu, que estivesse voando. Mas o Alvim está tão ruim quanto ele, no entanto, ele conseguiu tomar bola nas costas até perder algumas jogadas para o Alvim. É, eu vou botar aqui o melhor do time do Botafogo. Para mim foi o Louco Abreu. O Louco Abreu, como sempre, batalhando. O único pobre coitado para tentar resolver alguma coisa lá no ataque do Botafogo. E o pior, para mim, eu acho que o Alessandro é o horcão cu. Para ele, ele já é o jogador sempre que pode ser o pior. Por isso, eu vou dar meu voto para o Everton, que eu achei o Everton completamente perdido na criação de jogadas. Como eu não falei do Flamengo, para mim o melhor, naturalmente, eu vou ser unânime, foi o Thiago Neves. E o pior, eu também achei, assim como o Pedro, que o Ronaldinho Gaúcho foi muito aquém de esperado. Mas é aquela coisa, a gente não sabe o que pensar dele, se vai ser o mesmo cara. A gente está com expectativa muito grande nele. E principalmente a torcida rubro-negra, toda a torcida rubro-negra também está com expectativa muito grande nele. Não sei se isso vai fazer mal para nós, jornalistas, ou para vocês, torcedores do Flamengo. Agora, falando do Botafogo, o que esperar da partida diante do Havaí no Engenhão? Pedro Marques. Vícios, deixa eu falar que não sei, é uma incógnita, não sei dizer. O Botafogo fez uma boa partida contra o Paraná no meio de semana. Mas era o Paraná. Não, sim, é esse ponto que ia chegar. Ele fez uma péssima partida contra o Resende, no domingo passado. Fez uma boa partida contra o Paraná. E mais uma vez fez uma péssima partida contra o Flamengo. Sendo que ele começou a fazer um jogo, o que eu falei, vinha bem no jogo, tomou um gol, desmoronou em campo. Acho que desmoronou quando tomou o gol do Flamengo. Sem poder de reação. Sem poder de reação nenhum. Eu não sei o que esperar no jogo contra o Havaí. Eu acho uma incógnita. Deve ter a volta do Márcio Azevedo na esquerda. Isso é bom, hein? Que não é grandes coisas. Não sei se ele vai manter o Alessandro na direita, ou se ele vai entrar com o Lucas por ali. Olha, é difícil saber o que espera do Botafogo. Acho que o Botafogo tem bons marcadores, mas não tem criação. O time não tem qualidade. Aí fica o Lô Cabreu lá sofrendo, tentando resolver sozinho. O Herrera sumido, como sempre. Sumido. O Herrera, eu não sei o que tem acontecido com ele. Ele não consegue matar uma bola. A bola está queimando no pé dele, meu. Só pega na canela. É incrível. Olha, eu acho que esse ano, até agora, para a torcida do Botafoguense, esse é um ano sem muita perspectiva. Bruno, com o Caio Júnior, o Botafogo se desorganizou ainda mais? Eu acho que não. Eu acho que ele manteve e foi o ritmo do Joel. O time do Botafogo continua necessitando, como o Pedro falou, de jogadores com mais técnica. Só que, enquanto não chega, ele faz o que dá. É, agora, falando do Flamengo, são 21 jogos sem derrota. Desde novembro do ano passado, 16 vitórias. São, aliás, 15 vitórias e 6 empates, se eu não me engano. Então, esperar, assim, o Flamengo descansa no meio de semana. Você acha que esperar uma partida tranquila do Flamengo diante do Macaé, no Cláudio Moacir? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo, inclusive, vai... Agora sim que ele vai botar o famoso burro na sombra. Vai até... Ele vai até a fase final, jogando o mais burocrático de futebol possível que ele tiver. Pedro Marques. Sobre o Flamengo, eu acho que a torcida do Flamengo vai ficar irritada comigo. Mas eu acho que essa fase invíquida do Flamengo é muito enganosa. Com certeza. O Flamengo tem conseguido resultados, mas o Flamengo vem jogando muito mal. Muito burocrático. Para mim, o Flamengo não teve um teste no ano ainda, porque ele, quando pegou o time do Vasco, pegou o time do Vasco em frangalhos. Os dois jogos contra o Bota-Fulho foram partidas fracas, tecnicamente. O jogo contra o Fluminense foi uma partida também bizonha, o Fla-Flua. O Flamengo tem conseguido ganhar, às vezes, bem dos times pequenos. Tem alguns times, alguns jogos que ele tem se complicado, como o jogo contra o americano. Na Copa do Brasil também, até agora, ele não pegou um grande teste. Deu uma sorte agora que pegou, novamente, vai pegar um time pequeno, o Horizonte, do Ceará. Acho que até agora é muito enganoso essa sequência do Flamengo. Eu acho que o time do Flamengo tende a melhorar, porque tem qualidade técnica. Mas, até agora, é muito enganoso os resultados do Flamengo. E, Pedro, mas você não acha que, de repente, o único teste, não foi assim, um grande teste, mas o único teste do Flamengo foi a final da Taça Guanabara, com o Boa Vista? Mas o grande problema é que era um time pequeno, outro lado, um time fraco, tecnicamente, também. E, numa final, os times pequenos, pelo menos que eu tenho mostrado, sempre sentem quando pegam um time grande. Então, não cabe assim, não é um teste para o Flamengo, entendeu? E o Flamengo, eu acho que vai ter um teste agora, nas semifinais do Campeonato Carioca. E, na Copa do Brasil, talvez só tenha um teste na semifinal, né? Que pega agora o Horizonte, do Ceará, e deve pegar o Ceará nas quartas finais. Então, o Flamengo tem dado muita sorte nesse primeiro semestre. As coisas têm conspirado a favor do Flamengo. Aliás, o Flamengo, daqui a pouco, vai ter uma filial em Fortaleza do time rubro-negro, né? Só jogo lá no Ceará? Se ele não for campeão da Copa do Brasil, pelo menos campeão cearense ele vai ser. E para você, Bruno, a Tibaia foi fundamental, como disse o Luxemburgo? É, ele é muito engraçado mesmo, o Luxemburgo, né? Ele leva o time para a Tibaia para tirar do foco das polêmicas da noite. O time volta jogando um futebol um pouquinho melhor, e ele já... Nossa Senhora, já dá um super valor, sabe? Ele valoriza demais a concentração, e falou que o time treinou mais, que os jogadores se focaram mais. Os caras estavam lá doidinhos para voltar para cá para o Rio de Janeiro. Tanto que acabou o jogo, o Ronaldinho já foi logo para o Sapucaí, para o famoso Raché. Estava desesperado para a noite de novo. Se o Ronaldinho mostrasse em campo a desvultura que ele está mostrando na noite carioca, olha, o Flamengo ia ganhar tudo esse ano. Tá certo. O recado final do clássico entre Flamengo e Botafogo, Bruno Ávila. Meu recado final vai para os jogadores do Flamengo que provocaram a torcida do Botafogo. Esse lance de fazer chororô, de fazer crel, isso já está passado. Vamos virar o disco, por favor, quer provocar, provoca, mas inventa a provocação nova e melhor, deixa a provocação para a torcida. Mas pelo menos teve o bonde sem freio, que por enquanto não está tão batido assim. É verdade. Recado final do giro de Flamengo e Botafogo, de Pedro Marques. Olha, o meu recado final, primeiramente para o Botafogo, é que esse jogo foi bom para mostrar mais uma vez para a diretoria alvineira que o time precisa de reforços. E para o Flamengo, eu acho que é bom o time abrir o olho, que valeu por ganhar um clássico, mas mais uma vez o time do Flamengo também fez uma partida muito ruim. Então é melhor ficar atento e não deixar se enganar pelos números, que os números no futebol enganam. Tá certo. No meu recado final, primeiro falando do time rubro-negro, olha, tá certo que o Flamengo não tem jogado tão bem, que tem vencido de maneira burocrática, mas francamente é melhor ter esse time do que estar tomando de 5 do Curitiba ou de 4 gols do Paraná, como estava tomando anteriormente. Já do lado do Botafogo, meu recado vai para o Caio Júnior. Olha, a situação ficou mais complicada na Taça Rio, só que levar o desespero para o bico da chuteira do time botafoguense, não vai adiantar muita coisa não, hein? O De Bate Bola 4 Linhas tem parceria com a Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Cumprido, Meier, Jacarepaguá, Beto Ribeiro, Centro e o Projeto de Três Rios, Unicarioca, Formação de Verdade, canal 4 Linhas no YouTube, www.youtube.com.br A comunicação está no ar!